O FJMU é o evento anual que ocorre durante cinco dias. A gente convoca vários delegados, os participantes, os estudantes, para simular em torno de alguns comitês. O aluno vem e ele incorpora o representante de um Estado e aí ele vai negociar no âmbito de um organismo internacional com outros representantes. Por exemplo, vou representar o Brasil na OIT. E eu assumo o papel de ou presidente do Brasil, ou representante diplomático do Brasil e eu vou negociar com representantes de outros países para criar uma resolução comum para aquela temática específica. Então a gente tem o clube de simulação e o evento UFRJMU. Enquanto o clube de simulação é uma organização de estudantes que procuram organizar pequenos eventos ao longo do ano. O UFRJMU é um evento a nível nacional que acontece uma vez ao ano e aí a galera do país inteiro vem para cá e fica simulando durante horas, cada um representando um país, cada um debatendo um determinado tema. Me torna melhor quando eu consigo trabalhar com mais pessoas, aceitar diferentes opiniões, ser convencida, porque na simulação da ONU a característica geral é você aprender a convencer o outro a ficar do seu lado. As simulações que eu fiz até hoje, eu acho que eu aprendi muito a controlar, a ser mais paciente. Eu consegui me desenvolver melhor em termos de oratória, em termos de desenvoltura verbal. Também a gente aprende muitas críticas externas de cada país. Você aprende a desenvolver a capacidade de negociação, de dialética. Além disso, participando dados, bastidores, organizando as atividades do clube, você aprende conceitos, sei lá, de administração, de liderança, de lidar com as pessoas, de saber organizar um evento. Para participar das atividades do UFRJMU, sendo estudante do UFRJ, você pode participar do processo seletivo, que vai ocorrer no ano que vem e a gente tenta atingir todos os campos da UFRJ. Para participar do evento UFRJMU, ele é completamente aberto, passa a participar das inscrições e também dos eventos do clube de simulações ao longo do ano, e aí basta aparecer e participar. Uma frase de Einstein, que é uma das que eu mais gosto, uma mente que se abre a uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. O clube de simulação, ele funciona dessa forma. Se você não tem nenhum contato com simulações, com questões relacionadas ao ano, isso vai ser uma coisa pequena, que vai fazer, que quando tocar no seu cérebro, vai fazer assim. E essa mente vai se abrir de uma forma para outros tipos de perspectiva, para outros tipos de visão, para outras culturas, que você nunca mais vai conseguir o seu mesmo.